Música Bonjour! Então gente, hoje eu estou num lugar muito lindo que parece de conto de fadas Estou no meio do Vale do Luar, no Chateau de Chenançon E é claro que eu vou levar vocês para conhecer Vamos lá! Música Muito lindo, né? Música Esse chateau é conhecido como Castelo das Sete Mulheres Esse é um chateau que teve muitos donos Antes de ser dado de presente para a predileta do rei Henrique II, a Daiane de Potier Mas após a morte do rei, Caterine de Médici, a rainha, expulsou a amante E aí, gente, gastou uma verdadeira fortuna para deixar o chateau com a cara dela Porque ela queria pagar as marcas da amante, né? E realmente, ele é bem bonito Muitas tapeçarias, esculturas, pinturas Enfim, vamos continuar com o nosso passeio Música Esse é o segundo castelo mais visitado da França Só perde para Versalhes Música Aqui aconteceu a primeira festa com queima de fogos Música Essa arte, ela representa a festa que a Caterine de Médici deu aqui no Chinassou Olha isso, gente Esse chateau, ele serviu como hospital militar para os feridos de guerra Na Primeira Guerra Mundial Provavelmente, era nesse espaço que aconteciam os bailes Música Mas é claro, ele não é tão luxuoso quanto o de Versalhes Mas tem uma vista bem bonita Olha lá Música O quarto das cinco rainhas O nome desse quarto celebra a memória de duas filhas e três noras de Caterine de Médici As filhas eram a Rainha Margot e Isabel da França E as noras Maria de Stuart, Isabel da Áustria e Luisa de Lorena Música 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 Quando a gente começa a visitar esse chateau, ele parece pequeno Música Mas você vai andando de um lado, vai andando do outro Vai subindo escada de um lado, descendo do outro Gente, ele é maior do que eu imaginava Música Olha isso, gente Não parece que a gente está dentro de uma fotografia Música Bonito, né Música Eu estou olhando aqui a árvore genealógica da família Nessa história, Daiane de Potier era a prima de Caterine de Médici Ai, ai, ai Esse é o quarto de uma das rainhas mais maléficas de todos os tempos Caterine de Médici Música Olha o tamanho do quarto Vocês percebem que aqui ele é forrado de tapetes nas paredes? Música 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 Essas tapeçarias eram usadas na época Para poder aquecer os ambientes Além de decorar lindamente, né gente Música Outro detalhe sobre essas tapeçarias Elas sempre retratavam alguma cena do cotidiano da época Música 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 A salamandra também era um símbolo real Era o símbolo do rei Francis I Aqui é o retrato do Luiz XIV Música Música Era aqui que eram preparados os pratos Os pratos de caça, tá gente? Olha aquilo Música Música Aqui era o açougue do castelo Olha isso Que coisa louca Olha as panelas As panelas maravilhosas Olha isso Música Música Aqui é o restante da cozinha Era a cozinha, né gente? Olha isso daqui Que lindo forno Música Olha que legal Os acessórios Pra poder fazer Os pães Ali no forno Música Cozinha muito, muito linda Música 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 Olha que diferente Olha que diferente A torneira Não sei se dá pra ver Esse negócio aqui no meio Pegava água e põe no balde Legal, né? Olha que lindo lugar Eu vou dizer uma coisa pra vocês Eu acho que essa cozinha Foi a cozinha de castelo Mais legal que eu já visitei Música É muito bonito Música E olha a conservação das peças Que espetáculo Olha que coisa linda isso Olha que coisa mais linda Olha o tamanho desse fogão Que maravilhoso Música 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 Agora eu vou dizer pra vocês Olha quanta peça Diferente Música Bem legal Bem bonito Música 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 O chatô é bem fofinho Mas essa cozinha realmente ficou pra mim Assim, o lugar mais bonito Do chatô, gente Eu não posso fazer nada Foi o que eu mais gostei Música Olha os caminhos percorridos Você sai da cozinha Olha isso Olha que lindo Música Música Muito lugar diferente Todo esse espaço faz parte da cozinha Muito interessante Muito bonito Olha que lindo Aqui é a sala de jantar dos funcionários do castelo Bonito Bonito, né? Também gostei Eu adorei O filtro Olha que lindo Mas aqui tem umas peças bem diferentes Olha essa aqui Coisas que a gente não vê em outros lugares Música Bom, agora vou mandar um pouquinho Nesse jardim Antes que comece a chover Música Agora percebam que não é andar pouquinho Olha o tamanho disso É enorme Música Eles fizeram esse espaço Que eles falam que é uma fazenda do século XVI Bonitinha a fazenda do século XVI, né gente? Olha que fofinha Música Adorei Música Olha isso, gente No meio do jardim A gente tem esse espaço, ó Que é um museu de carruagens Música Nossa, olha essa aqui gigantesca Nossa, eu nunca pensei que era tão alto assim Música Olha que interessante Legal, né? Música Coisas que a gente só vê em filme Poder tá vendo assim de pertinho Música 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 Toda essa reprodução Música É como se fosse uma fazenda do século XVI Que incrível Durei Aquela casinha é o museu das carruagens E aqui é a pequena fazendinha Pouquinho de cada coisa, né? Música Apesar que aqui, ó Tem escondido uns carrinhos antigos Música Vamos lá ver de pertinho Música 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 Ai, gente, tá começando a chover de novo Bom, espero que não tenha muito mais coisa para a gente ver nos jardins agora Música Bom, vamos nos aventurar juntos Música Nossa, que lindo Um super jardim Música É um chatô bem bonito Mas nada que se compare ao chatô de Versalhes E a parte que eu mais achei maravilhosa Sinceramente Foi a cozinha Ele custou 15 euros para entrar E como eu já disse Ele fica 3 horas e meia de Paris Vindo de carro Eu não sei se é possível chegar de transporte público aqui É um lugar bem isolado Mas bom Eu acredito que realmente toda a região do Vale do Luar A melhor dica que eu posso dar para vocês É que esse é um passeio realmente para fazer de carro e não a pé Então é isso Espero que vocês tenham gostado Curtam o meu canal Não esqueçam de compartilhar nas redes sociais E se um dia você vier a Paris e quiser passear comigo É só entrar no meu site Esse que eu vou deixar aqui embaixo Lá tem todas as informações Obrigada por ter assistido o meu vídeo Até a próxima Au revoir Au revoir Amém.